Esse vídeo é uma resposta a algumas das várias perguntas que eu recebi no vídeo da minha palestra sobre a maior crise financeira global que está por vir. Bom, primeiro de tudo eu gostaria de agradecer as mais de 12 mil visualizações no vídeo da minha palestra que foi na Conferência de Escola Austríaca do Mises Brasil, Instituto Mises Brasil. E eu estou gravando esse vídeo agora num domingo, dia 12 de junho, então não tem ainda nem uma semana que o vídeo da palestra foi ao ar aqui no canal no YouTube, já tem mais de 112 mil visualizações. Então realmente eu fico muito feliz e honrado porque esse é um conhecimento fundamental e que bom que esse vídeo está podendo impactar a milhares de pessoas. Como eu falei na palestra, foi a palestra mais importante que eu dei até hoje. Eu realmente considero isso. Mas enfim, eu não vou repetir aqui todos os pontos da palestra. Quem ainda não assistiu, está aqui o link, sugiro assistir. E quem também ainda não está inscrito no canal, se você está gostando do conteúdo, se inscreva, assine o sininho, aliás, se inscreva, ative o sininho aqui embaixo e nos siga também no Instagram, no Twitter e no meu Instagram novo chamado Grandes Ciclos que é onde eu tenho colocado mais conteúdo sobre ciclo econômico, economia mundial, enfim. Mas muito bem, este vídeo é uma resposta a algumas das perguntas que chegaram lá no vídeo da palestra e que merece a pena, vale a pena a gente responder um pouquinho porque, primeiro de tudo, o vídeo que eu fiz é mais um diagnóstico sobre a situação atual da economia mundial, o estado dos bancos centrais, o estado da ciência econômica, como ela está encarando a situação atual, essa conjuntura ou até a questão que eu digo que é estrutural na moeda, como a moeda está estabelecida no mundo inteiro, né? Esse nosso passivo impagável que a gente chama de dinheiro do estado, papel moeda. Mas, enfim, e eu sei que a minha solução no fim da palestra de simplesmente abolição desse sistema e que a gente implemente um sistema de livre concorrência no âmbito monetário, ou seja, liberdade para produzir e escolher a moeda, eu sei que isso não vai ser adotado num futuro, talvez nos próximos anos, talvez a gente nem veja isso, mas na minha visão seria a solução definitiva. Mas isso não vai acontecer da noite para o dia porque a ciência econômica dominante não enxerga essa solução como viável e nem como benéfica, nem como recomendável. Então eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas o fato é o seguinte, quando a gente fala de crise e a situação atual, na minha ótica, essa situação é insustentável por todos os fatores que eu elenquei na palestra. Agora, quando vier essa crise financeira mundial, que ela está aí, todas as sementes da crise estão aí, o problema está sendo germinado, o que acontece? Essa é uma pergunta que muita gente não consegue responder, eu não tenho todas as respostas, primeiro, de timing, eu não tenho resposta de timing, não sei quando isso vai acontecer. Segundo, que é algo que é muito complexo, tudo depende também de como os bancos centrais vão reagir e essa é uma da complexidade adicional do momento que nós vivemos, porque até esses dias eu fiz uma live com o Richard Hitteman sobre o momento atual dos mercados e ele também concorda praticamente em tudo que eu, desse diagnóstico da coisa, de como está a situação mundial financeira, mas que também tudo depende de como os bancos centrais vão reagir, porque se vier uma crise, vier uma forte correção e eles intervirem de novo, como é provável, o que acontece, o que ele diz, a duração do bear market, do mercado de baixo, pode acabar sendo prolongada. Esse estado de bear market, de correção, ele pode ser prolongado pelos bancos centrais e esse é um grande problema, é um componente adicional que nós temos, de incerteza inclusive, porque os bancos centrais atuam, injetam liquidez e podem sustentar mercados e faz todo o cenário de investimento muito mais complicado do que seria sem essa atuação dos bancos centrais. E é o que o Richard diz, quanto tempo a gente pode ficar na bacia das almas? Como está o Japão? É um dos riscos que a gente vive, essa japanização da economia, porque o Japão já vem vivendo isso há algumas décadas. Então isso é um grande complicador. Mas um ponto para responder aqui já de cara. Eu sei que os alertas que eu trouxe na palestra acabam assustando muita gente, traz medo, receio, o que vai acontecer, o mundo vai acabar, a economia vai ser dizimada, a gente vai perder emprego, as cidades vão desaparecer, é uma catástrofe. Não, eu entendo, para quem nunca teve acesso a esse conhecimento, traz muitos medos, é um pouco alarmista, mas o fato é que uma crise econômica, uma crise financeira, não é como uma guerra. Então não vão cair bombas em cidades, em bairros, casas não vão ser destruídas, empresas, fábricas, não é assim que funciona, lá que é uma bomba nuclear. Mas sim, uma crise é um momento doloroso, especialmente um momento de correção, de liquidação dos maus investimentos, porque é esse momento em que, especialmente aqueles setores que foram sobredimensionados, ou que foram sustentados por esse crédito barato, esse crédito farto, é os principais setores que sofrerão, ou os primeiros que sofrerão, e é nesses setores que a gente vai acabar testemunhando mais demissões, ou uma maior reorganização e reajuste da economia. E o momento de crise, os bens, os fatores de produção, as mercadorias, as fábricas, os bens de capital ou capital, ele não desaparece. O que acontece é uma reorganização, digamos um remanejamento dos direitos de propriedade sobre esses bens, aqueles que não mais têm condições de levar adiante os seus investimentos, terão que liquidar aqueles ativos, venderão para outros agentes mais líquidos ou com mais poder de caixa, e eles terão que se reajustar, diminuir o seu consumo, ter que poupar mais, talvez muitos agentes terão que diminuir o seu padrão de vida, e isso acontece em uma crise, mas alguns agentes estarão preparados, estarão líquidos, esperando até esse momento, e conseguirão aproveitar as oportunidades que uma crise também traz. Então, a crise é esse momento onde os fatores vão sendo reajustados, a estrutura econômica, a estrutura produtiva da economia vai se reorganizando, alguns fatores, alguns bens de capital, algumas fábricas, alguns ativos, imóveis, empresas, às vezes inteiras, vão trocando de mãos. Passam de uns agentes que estão com uma situação patrimonial mais complicada, passivos em alta e ativos tendo que liquidar, porque houve esse descasamento, mas alguns agentes vão conseguir assumir esses ativos, assumir esses bens, assumir esses fatores de produção. Então, a crise é esse momento de reorganização da economia, reajuste da economia. Sim, para muita gente é doloroso, infelizmente, mas para outros é uma oportunidade. E até um ponto importante aqui, porque várias fortunas ao longo da história foram construídas em momentos de crise, porque é também nesses momentos em que ativos financeiros, sejam eles ações de empresas, ativos imobiliários, ou em empresas como um todo, vão sendo negociados ou passam a ser negociados com um forte desconto, ou talvez mais próximo do seu valor real, ou até, às vezes, bem abaixo do que seria um valor normal, numa circunstância não de crise. E esses agentes conseguem aproveitar esse momento, agentes que se mantêm líquidos e preparados para isso. Então, muitas fortunas são construídas em momentos de crise. E outra informação importante, o próprio Warren Buffett, um dos investidores mais renomados, de maiores sucessos, com uma grande longevidade, ele também utiliza dessa estratégia. Ele agora está extremamente líquido, tem mais de 100 bilhões de dinheiro em caixa, porque ele vê que os ativos estão negociados, o preço dos ativos está muito acima do valor intrínseco, segundo a ótica essa de Value Invest, investimento de valor, que é a que o Buffett advoga e segue a risca. Ele acaba não comprando nada agora, ele espera a hora que o mercado vai corrigir, ele entra comprando quando o mercado oferece uma oportunidade de ganho, porque os preços dos ativos estão com um enorme desconto ao valor intrínseco, segundo a ótica dele. Então, é manter esse líquido e aproveitar as oportunidades, e isso precisa ter caixa, precisa ter estratégia para fazer isso. Então, esse é um ponto importante, o que acontece na crise, os bens e as mercadorias não são destruídas, assim, esse remanejamento e reorganização dos fatores de produção, dos bens de capital, do capital em si e da economia como um todo. Outro ponto importante, sem dúvida que esse cenário atual, essa atual conjuntura, traz um componente de incerteza e de dificuldade, realmente, talvez a gente nunca teve antes. E vários investidores renomados também têm chegado a essa mesma conclusão, que nunca esteve tão difícil investir, especialmente em nível global, talvez aqui no Brasil esteja mais fácil, mas em nível global, nunca esteve tão difícil investir, por conta dessas incertezas, por conta da intervenção dos bancos centrais, dessa atuação preponderante da política monetária nos mercados, nunca esteve tão difícil investir, e até por conta da eventual, talvez provável, japanização dos mercados, como já ocorre no Japão, aí talvez na Europa e nos Estados Unidos. Então isso traz um componente adicional. E eu não tenho todas as respostas, para mim também é difícil, é uma constante análise, e especialmente o timing, quando isso vai acontecer, não tem como dizer, o timing é realmente muito complicado. Então esse é um ponto fundamental, sim, está mais difícil investir no mundo hoje. Mas o que sim pode ser feito, talvez essa seja uma dica que todo mundo pode usar, uma dica geral, que é o seguinte, procure identificar, fazer uma autoanálise na sua vida profissional, pessoal, no seu setor de atuação, na sua atividade profissional, no seu ofício, na sua empresa, na sua indústria, onde você está inserido profissionalmente, e buscar avaliar se o seu setor é um desses setores que está sendo sustentado por crédito farto e abundante, ou que pelo menos ele está sendo distorcido ou está tendo uma atividade econômica muito influenciada pelo crédito bancário, por essa liquidez abundante. Essa autoanálise é importante, até para, no momento em que vier a crise, você consegue, talvez, medir melhor o seu nível de exposição a essa conjuntura, e até decidir se você corre um risco maior, ou se a sua atividade profissional, a sua empresa, o seu negócio, está mais exposto a essa conjuntura ou não. E, no momento de crise, se essa indústria, se a sua empresa pode acabar sofrendo mais ou menos. Então, essa autoanálise, esse exercício de introspecção, é importante, e isso vale para qualquer setor, para qualquer profissional, e cada um tem que fazer isso individualmente. Uma outra dica, que talvez possa ser de adoção geral também, e eu digo de novo, aqui não é dica de investimento, aqui é mais uma dica generalista, de como atuar na sua profissão, nos seus negócios, e na sua vida pessoal também. É manter-se líquido também, é uma das, digamos, estratégias, como eu já falei, o próprio Warren Buffett utiliza a estratégia, de manter uma certa liquidez, e é quando eu falo manter-se líquido, são ativos mais seguros, ativos mais líquidos, ativos que podem ser facilmente reconvertidos em dinheiro, no momento de estresse, então, isso é importante, é nesse sentido de liquidez, quando olhar o espectro dos investimentos, aqueles que são mais líquidos, são que trazem mais segurança, em momentos de crise, então, manter-se líquido também, é uma atitude prudente, não quer dizer deixar 100% do seu patrimônio, da sua liquidez, em ativos bastante líquidos, mas aí depende de cada um quanto você vai definir de ativos líquidos ou não. Existe aquela estratégia Barbell, do Nassim Taleb, que eu concordo bastante, você tem ativos bastante seguros, na maior parte do seu portfólio, e alguns ativos mais arriscados, mas que provém uma, oferece uma oportunidade assimétrica, de ganho exponencial. Enfim, eu não vou entrar em detalhes nessa estratégia, mas é uma estratégia interessante, e que eu gosto bastante. E aí, por fim, é que, para trazer ainda mais um componente de incerteza e imprevisibilidade, é que hoje nós vivemos nessa conjuntura de os ativos livres de risco, os ativos mais seguros da economia, no Brasil, o Tesouro Selic, a antiga LFT, que é um título emitido pelo Tesouro, um título de dívida, nos Estados Unidos, são os Treasuries, especialmente os de curta duração, os títulos de dívida do Tesouro americano. Esses ativos que hoje são os mais seguros, no momento desse cataclisma econômico, financeiro, e até de mudança de paradigma, de não mais moeda estatal, se é que isso vai acontecer num futuro próximo, talvez isso ainda não aconteça, mas esses ativos que hoje são os ativos de segurança, os ativos livres de risco, talvez nesse momento, nem mais sejam esses ativos. Então eu sei que isso traz mais um componente de incerteza, mas aí eu encerro por aqui, deixo com um gostinho de quero mais, no outro vídeo eu falo sobre o que acontece quando os ativos hoje considerados livres de risco, ativos de segurança, não mais são considerados tais ativos. Mas de novo, eu deixo isso para um próximo vídeo, esse era mais um, para responder essas perguntas principais, o que acontece na crise, como atuar e se preparar para uma crise, seja no seu negócio, seja nos seus investimentos, e como realmente hoje, nós nunca estivemos num momento de tanta complexidade e dificuldade para investir especialmente em nível global.